Bota minha voz no Saga aí, por favor Bota minha voz aqui, ó No retorno aqui, ó Vou na unha, iê, iê, iê Relaxa a mão, vai em frente, ó E andam sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as, e as, e as raízes E eu balanço E eu balanço E eu balanço Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar Eles queriam o mundo só de azul Só de azul, só de azul, só de azul Eles queriam E como eles queriam Eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual Objeto profissional Eles queriam E como eles queriam Mas o poder Não planejou assim E nós crescemos Luz espalhamos E aqui vamos nós Em cada esquina Em cada praça Vamos ver quanta cidade Mesmo que o rádio não tome Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando rene Aleluia já Mesmo que o rádio não tome Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando rene Aleluia já Mais um pouquinho Mais um pouquinho Que o rádio não tome Mesmo que o rádio não tome Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando rene Cantando rene Aleluia já Mesmo que o rádio não tome Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando rene Aleluia já Música 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 Depois você me abraça no camarim Música Música Vamos fazer a TV Eu preciso Deixa eu ver como está Deixa eu fazer a TV Morra, morra, vamos Morra, vamos fazer a TV Vai pior Sim, você vai piorar Música Ando meio cansado Vou várias vezes barrado no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Ainda homem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou a bolsa Uma doença da sociedade Uma doença da sociedade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha E você aí o que acha Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todas palavras no baile Eles dizem É só para gente bonita É só para gente bonita É só para gente bonita Uma doença da sociedade Uma doença da sociedade É só para gente bonita E você aí como passa Você aí como passa Você aí o que acha Somos barrados no baile Somos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Somos barrados no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele vivendo espaço Somos barrados no baile Somos barrados no baile Tenha calma, minhas jovens. Eu vou te atender no camarim, tenha calma. Tenha fé em Deus, tenha calma e fé em Deus. Tenha 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 fé em Deus. Ele sempre estará aqui Ele sempre estará contigo Olha, minha querida, não tenha medo Olha, minha querida, não tenha medo Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade vira A brutalidade vira Toda a brutalidade vira A brutalidade vira Eu tô com fogo Se por acaso se estima Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém minha alma nunca Porém minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade A brutalidade Não, 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 não Eu tô no fogo La la la, la la la, la 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 la, la 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL